Semana se encerrando aqui no FC Mobile, uma nova semana do Hall das Lendas se iniciando. Pra muita gente uma perspectiva de esperança, como é pra mim, e pra outras uma agonia, até porque nem todo mundo ainda conseguiu desbloquear a cartinha que deseja. E eu tô aqui na minha conta principal, onde eu já consegui desbloquear o Vandessar, mas eu tô com uma dúvida. Será que eu coloco essa carta no time? Até porque eu uso a carta do Shimai, corrupada sem valor de venda. E um outro motivo que tá me fazendo ficar ali com essa dor de cabeça, galera, é o pack de 2 mil do evento do Hall das Lendas. Até porque nós pegamos um dos pacotes e vocês viram como foi. E eu vou até colocar na tela aí pra vocês como foi. E agora que é a hora da verdade, manos, ó. É esse que eu quero. Vamos lá. Ronaldo, 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 Ronaldo... Holandês. Zagueiro. Icon. É, manos, veio uma carta do Ronald Koeman, né? Até de G99, que a gente não pode considerar ruim. Certo? Mas o holandês que a gente queria ainda era o Vandessar. Eita, que era? Rapaz, ainda veio um Dani Carvajal, um Owen. Rapaz, foi bom, hein? Rapaz, foi bom, hein, cara? Essa carta do Carvajal é legal pra caramba. E acho que ganha vaga no nosso time, hein? E ainda tem um pacote aqui pra abrir, rapaziada. Será que se a gente abrir, nós vamos ganhar a cartinha do Vandessar 100? Nós vamos ganhar um R901? Nós vamos ganhar uma carta do Eusébio? E é isso que eu quero saber. Deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários se você fez alguma abertura desses pacotes. E lembrando, né? Quem tá dando essa moral pra gente é a Cloud Store, que é a nossa parcerona aqui no canal. Que ela tem ali várias promoções muito tops pra você estar comprando os seus FC Points, pagando um precinho e ainda concorrendo a mais uma quantidade e uma conta muito top. Use o QR Code aqui do lado pra poder acessar o link do canal deles. E, inclusive, né? Use o link que tá aí na descrição desse conteúdo também. Apesar de eu saber que esse pacote do 2000, do Hall das Lendas, ele dá menos de 1% de chance de vir uma carta de geral 100, o combo de cartas que é o mais atrativo, né? Só que, porém, que nos últimos tempos eu tenho abrido esse pacote, eu tenho ficado um pouco meio que desajustado. Até porque não tem vindo tanta coisa interessante. Mas assim, galera, é uma das possibilidades que a gente tem e nós vamos arriscar. Até porque aqui tem coragem. Bora que bora, rapaziada. Na sua tela, fortalece com o like aí. E bora que bora em busca da nossa carta ou do Van Der Saar ou de outro jogador, ó. Primeiro pacote aqui foi aquele mais ou menos, né? Mas é o pacote que vem as tais 100 cartas, né? Veio uma carta do Ad Vínculo aí como destaque. E agora sim, rapaziada. Hora da verdade. Ou é bait ou é F, né? Ou então é a sorte. Será o que dos três vem por aí. Bora lá. É um, é dois, é três. E foi. Na sua tela. Vamos que vamos. É, rapaziada. F, veio um ger 98. Veio esse ano. Mas é isso. Eu já sabia que poderia acontecer. Agora que resta é o miolo do pé que vir talvez algo que seja legal. Que eu acho difícil. Dado ao ger principal da carta principal. Veio uma carta do Ginola, rapaziada. Geral 98, né? Que no mais talvez possa ser um bom banco de reservas. Mas o ponto positivo, galera, é que eu tirei esse peso da consciência. Até porque eu tava com muito medo de pegar a carta do Vandersaar e simplesmente a sorte trair a gente. Vocês sabem como isso funciona, né? Você vai lá, resgata a cartinha e simplesmente a hora que você menos espera, você tira a versão dela de qualidade Prime. Mas enfim, bora lá resgatar o nosso Vandersaar. E é isso, tropinha. Bora resgatar aqui a lenda, né? Até porque é aquele papo. Não quero pensar muito nas outras possibilidades. Até porque, galera, se pensar muito, você vai querer tudo enquanto é carta. Vamos que vamos, ó. Na sua tela, Vandersaar chegando, meus amigos. Geral 97, holandês, goleiro, icon, vê a lenda aí pra gente. Vandersaar, geral 97. Comenta aí nos comentários qual das cartas você pegou. E agora sim, tropa. Bora colocar a lenda aqui no gol no lugar do Schmeichel, né? Sabemos ali que o Schmeichel tá bem upado e eu vou pensar no destino que eu vou dar nessa cartinha a médio prazo. Bora lá, ó. E no caso, tropa, eu vou subir aqui o Vandersaar de classificação e colocá-la aqui no gol, tá, galera? Ó, nós vamos colocar a joia verde nele. Vamos colocar ele aqui na joia azul. E vamos upar aqui a elasticidade do jogador. Até porque eu nem quero ficar apostando tanto na carta, porque vocês sabem aí que masquerando não tá tão fácil de conseguir. E eu acho que num primeiro momento, galera, ele ficou uma carta ok, né? O que nos resta é saber se ela tá boa no X1. Até porque é aquele papo que eu já comentei com vocês algumas vezes, né? Todas as versões desse goleiro que foram lançadas antes da versão 9.7 e 100 são ótimas cartas. E digo mais, talvez é o goleiro mais consistente que nós temos na gameplay atualmente do FC Mobile. Pois tanto ali nas atualizações que tivemos de gameplay ao longo dos tempos, quanto cartas ali ao longo de tempo, ele foi uma carta que sempre apresentou muita qualidade. E sim, bora, galera. Bora que bora aqui jogar uma gameplayzinha com o nosso Vandersaar no gol, né? E aí a gente já vai começar enfrentando esses times bugados. Mas é o que é. Não tem pra onde correr. Bora lá. Trabalhando a bola, ó. E agora, Vandersaar. Hora de combate. Falta, Juizão. Falta. Cobrancinha do Matausa, ó. Oi? Coisa boa. 1x0 pra gente. Oh, já tomamos primeiro, ó. Vandersaar não foi efetivo, né? Mas o Ginola é bugado, né, galera? Olha o que ele fez com o zagueiro. Bizarro. Boa. Saída do gol do Vandersaar ali, ó. Sai jogando aí mesmo. Bora. Salazinho. R9. Fim da primeira etapa. Sai do gol. Boa, Vandersaar. Agora é nóis, hein. Bora contigo, R9. Hora de decidir. Bora cabecear. Golaço. Bora, Saliba. Saliba. Boa, Vandersaar. Boa. Dormiu aí, R10. Dormiu. Pode dar mole, não. Aí não tem jeito, né, cara? Aí não tem jeito. Ronaldinho caiu igual um cocô ali, cara. No último lance, mano. Tenso. Também deixou o Ronaldinho pra marcar também, zoado. Saliba também deu mole pra caramba. Olha a bola. Aí não tem jeito. E um goleiro vai pegar. Pior que eu acho que o Vandersaar foi bem nessa partida. Bora jogar mais uma, galera. E vamos enfrentar outro time aí, ó. Que tá abaixo da gente a nível de stats dentro das equipes dele, né? Dentro da equipe. No caso, as posições do campo. Mas isso é o que menos conta, né, galera? Sempre falo pra vocês aí que o que conta é a gameplay. O Vandersaar já trabalhando com o pé, ó. Zero problema. Olá. Vamos desarme. Valeu, Ronaldinho. Bate. Fim do primeiro tempo. Valeu. Bora, Mbappé. Bedido. Ronaldinho. Ó, Mbappé. Boa. Aí não tem jeito, né, galera? Aí o Vandersaar dele também não vai pegar. Mbappé é roubado, galera. Ainda com a camisa 2. Se liga só. Ó o canudo que ele soltou no canto do goleiro, ó. Se liga. O time do Maninho tá desconcertado, hein? Bora pra cima. Ai, não tem jeito também. Mbappé é um foguete. Ó o Vandersaar. Fez uma defesaça, tá? Fez uma defesaça. Geralmente tem qualquer goleiro que pega aquela bola ali, não. Se liga. Saída do gol. Ó, jogadinha bugada, ó. Passou por baixo do Vandersaar, eu acho, hein? Bora, Mbappé. Fim de jogo. É, o Vandersaar foi bem, tirando aquele último lance ali do gol. É, minha tropinha. Pra uma carta pouco culpada. Por mais que ela não tenha trabalhado tanto igual vocês viram ali dentro das gameplays que eu coloquei, pelo menos uma parte pra vocês. Até que eu achei que a carta do Vandersaar foi muito bem, tá? Saídas do gol ali, bem legais. Se a gente parar pra analisar, jogadas com os pés também, bem regulares, né? Jogadas ali de chute de fora da área, pouca dificuldade pra defender. Só que, porém, é que é aquele papo, né? Precisamos seguir upando, seguir testando pra saber se a carta realmente é uma carta top. Mas, enfim, galerinha, comenta aí nos comentários qual goleiro você tá utilizando. Num primeiro momento ele vai ser o nosso titular. E eu quero saber, tropa. Será que ele vai conseguir fazer com que a gente volte a FC Champion 3, pelo menos, antes do final da temporada dos rivais? Até porque eu joguei algumas partidas e ele simplesmente foi bem. Mas é aquele papo, né? Ainda estamos num nível de competição que ele é normal. Ou então o nível é um pouquinho acima da média. Eu quero saber se no alto nível ele vai bem. Beleza? Muito obrigado a todos, forte abraço e é nóis. Comenta aí nos comentários qual carta que você pegou. Se foi o Eusébio, se foi o Vanessa ou algum outro. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho.